Família Matebian Cainui Araújo Gomes lamenta o atendimento pessoal de saúde e a sala maternidade do Hospital Nacional Guido Valadares. Família Matebian bebê Cainui Araújo Gomes lamenta o atendimento pessoal de saúde e a sala maternidade do Hospital Nacional Guido Valadares relaciona a transferência paciente em e sem rua com o Naran Esther de Araújo, o Centro de Saúde em Merleu, posto administrativo Raturu, município de Einaru, e a lorão se não licença o fulano setembro de Nané, mas o Hospital Nacional Guido Valadares é de ralda operação. Inam em sem rua, estou e ao Hospital Nacional Guido Valadares e a hora se não recenhe de lhe o minuto rato no Ressonlim, mas bem demora estou com rua madrugada, mas foi em parto, não bebê morre só em condição normal, mas o pessoal de saúde se autoriza a bebê de Inan Rodifossusu para bebê, não usa o dedo de oxigênio durante a sua rua Nilaran, o bebê de Hakoto Is e a sua rua Ruanulores em Rua Fula em Setembro, e a Tocuida, meu dia. Doutor, o suposto de saúde em Merleunian, sugere a atual operação cesariana, mas o Hospital Nacional Guido Valadares toma consideração para referência. Demanas para a Carteona e o Centro de Saúde em Naro, o que se torna, mas o que se torna, mas o paciente não é. O Hospital Nacional Guido Valadares toma uma hora de morar, então, o que se torna, o que se torna, então, o que se torna, o que se torna, o que se torna. O que se torna, o que se torna, o bebê de Inan Rodifossusu para beber, durante a sua rua Ruanulores, o consumo batido, o bebê de Hakoto Is. E é momento de nevar, lamenta-te deves, mas o profissional de saúde em Sira lhe atingiu a atenção máxima para a condição do bebê de Inan. No rosto de estagiário em Sira, mas atende a torna com o que se torna, e a sala de saúde em Sira. A família Matibian Mós recomenda para o Ministério de Saúde o dia a dia estar no Hospital Nacional, no posto de saúde em Sira, no neve futuro, o que se torna. A Sira só atingiu, mas o bebê de Hakoto Is, não entrega-me em lima, mas o que se torna, mas o que se torna. Então, e é momento de nevar, nem nos partos mai, o que se torna. E o que se torna? Quase, é profissional de saúde em Sira, na entolo, durante horas ruas, a rua, o que se torna, o que se torna, Então, se o telefone especialista, a sala de operação, o que se torna, o especialista, é atingirar em Sira, o que se torna. O que se torna? A carta declaração unida, o que se torna para a Lourdes, a sala de operação, é doutor especialista, mas o que se torna. Então, doutor especialista, o que se torna, é isso, o que se torna, mas foi noto. Não é agora, condição normal. O bebê, atendimento, a Sira, é o que se torna, e também, considera, a nossa, lá, o dia. Se a gente tem que ser honesto, entrega-se a especialista. A especialista é muito gratuito. Se a gente se sente, a gente entrega-se a especialista. A razão é que a gente tem que ser atentado, que bebê provisoriamente, a gente tem que fazer isso aí. Mas a gente explica o detalhe da minha família. A gente sabe que a gente tem que fazer isso. Agora, a gente tem que sentir isso normal. A gente tem que fazer isso aí, a gente tem que fazer isso aí. Imagina se a gente tem que fazer isso aí, a gente tem que morrer. Então, o bebê tem que consumir o tipo de truma, para não aguentar a minha vida. O bebê morre só 1,76 kg. Matibian é a região da Aimerleu, sou com o Leolima posto administrativo a todo o município Ainarum. O problema refere a família Matibian Moço, que o subministro da Saúde atutou uma atenção ou derradiou a gestão no Hospital Nacional, onde ela prejudica a paciente indivídua. Tito Silva, Zinha Lola, Ziamen.